Olá, aqui é o doutor Ana Zimar, endocrinologista. Estamos aqui na Biocentro realizando mais um método de acompanhamento das pessoas com sobrepeso. Não comem não só com sobrepeso, mas que tem também baixo peso. Na questão da massa magra, da gordura em excesso, dos minerais, a quantidade de ar no corpo, as proteínas ingeridas pelo paciente. Às vezes vocês acham que tem uma boa alimentação e quando nós realizamos uma impedância, que é um exame através dessa máquina, ela mostra às vezes as necessidades de áreas de minerais, de proteína, a quantidade de água no seu corpo. E às vezes mesmo as pessoas que treinam e que estão com peso pré-excelente, você vai fazer um exame e às vezes tem quantidade de gordura localizada em sítios que você tem que fazer atividade física direcionada. Então a impedância, como nós estamos fazendo a realização agora do nosso paciente, ela vai mostrar melhor como nós vamos acompanhar esse paciente e dar a ele o melhor tratamento para a perda de peso e não perda de massa muscular, ou uma manutenção dessa massa muscular, e sim perda de massa de gordura. também suplementando nutrientes que essa paciente necessita, que a gente observa nesse exame. É um exame simples, muito rápido, mas que me dá uma riqueza de detalhes para eu poder manter esse paciente adequadamente dentro da perda de peso sem perder nutrientes. E a gente está aqui para realizar esse exame, é um exame muito rápido e que nos ajuda bastante. Aqueles pacientes sarcopênicos também, que são pacientes, a maioria deles diabéticos que eu acompanho, eles, seria muito de bom tamanho realizar esse exame, porque nós teríamos um bom acompanhamento com a suplementação e com a alimentação, junto com o nutricionista caso, claro que a gente precisa dela. E é isso, eu aguardo você vir para nós realizarmos com vocês o que o paciente está realizando, a gente vai ver ela mais para frente com um bom desempenho, orientando a atividade física e com a alimentação adequada junto com o nutricionista.